E olha, foi confirmado pelo Instituto Adolfo Lutz em São Paulo mais um caso de febre amarela em macacos. O animal foi encontrado morto no dia 18 de março em uma área próxima ao distrito de Engenheiro Schmidt. Por conta disso, a Secretaria de Saúde intensificou ações de prevenção para a população. Repórter Kleber Luiz está em Rio Preto, está em uma unidade de saúde do distrito e ao vivo tem as informações para a gente. Um ótimo dia para você, Kleber. Um bom dia para você também, Casa Grande, para todos que nos acompanham. E com esse, já são três casos de macacos infectados com a doença só este ano aqui em Rio Preto. Vale ressaltar que Rio Preto não registra casos de febre amarela em humanos desde o ano 2000. E a gente vai falar agora aqui com a Michela Barcelos, ela que é gerente de imunização aqui da Secretaria de Saúde de Rio Preto, porque por conta desse caso, as autoridades ficam em alerta, algumas ações foram intensificadas e ela vai falar para a gente quais são essas ações. Michela, bom dia. Bom dia. A gente já tem a vacinação na rotina das nossas unidades, mas quando a gente tem a confirmação de um macaco, a gente tem evidências que tem circulação do vírus naquela região. Então a gente faz uma intensificação de orientação sobre a importância da vacinação e também ações de controle do vetor, já que esses macacos positivos podem ter sido picados por mosquitos que se infectam e podem transmitir a doenças para humanos. E a vacinação é indicada para quem? Quem deve procurar a unidade de saúde? Como nós estamos numa área de recomendação, todas as pessoas acima de nove meses de idade devem ter pelo menos uma dose da vacina na sua carteirinha. O esquema de vacinação mudou, não fazemos mais a vacina a cada dez anos, uma única dose é suficiente. E existem as contraindicações. A maioria dos casos são pessoas que são imunodeprimidas ou gestantes, mulheres que estão amamentando crianças com menos de seis meses. Nesses casos é importante procurar a unidade para ter mais orientações se a vacina pode ou não ser feita. Nesse caso específico aqui em Schmidt, qual o horário de vacinação que as pessoas devem fazer? Como a gente está fazendo uma intensificação nesses dois dias, a unidade vai ter um horário ampliado para que as pessoas possam se vacinar. Quem ainda não recebeu a vacina, então hoje e amanhã a unidade vai ficar aberta até às sete horas da noite. E também estamos com algumas equipes volantes fazendo vacinação em sítios e chacras que ficam mais distantes. Muito obrigado, Michela. Lembrando mais uma vez que um macaco não transmite a febre amarela e sim um mosquito Aedes aegypti. Muita gente acaba fazendo mal a esses animais, então é importante que as pessoas tenham essa consciência e que se você encontrar um macaco morto perto da sua casa que entra em contato com a vigilância ambiental. Marcelo. Na verdade, né, Kleber, eles estão ali servindo como um termômetro de toda essa situação e acabam ajudando, inclusive, a identificar a presença da febre amarela em alguns pontos. Obrigado pelas informações ao vivo de Rio Preto.